Hoje foi finalmente o dia da minha primeira corrida. Minha prova de hoje era um de 5km e essa daí sou eu super animada às 4h30 da manhã me arrumando. Olha como ficou linda a minha trança e a camisa ficou um pouco gigante. Já fui arrumar a minha Fini que eu ia comer um pouquinho antes da largada, porque vocês sabem, quem come Fini é feliz. E aí fui tomar meu pré-treino, que também era só carbos rápida, absorção. Papai e a mamãe foram comigo, quando eu cheguei já tava saindo o pessoal de 10 e 15km e eu bem feliz comendo a minha Fini. Eu tava muito nervosa, mas também tava muito feliz. E foi o único vídeo que teve da minha chegada. Eu não filmei enquanto eu tava correndo, porque enfim, né, eu tava morrendo. A prova começou meio tarde, então a gente teve que enfrentar um calor. Sério, tava muito, muito quente. Mas mesmo assim, terminei, bati meu recorde pessoal e tô super, super feliz.